Salve, salve Juninho! Em 2010, já era terra numa guerra final Mas sou o fera, o fera neném Olha só o mundo que a gente tem Mas sou o fera, o fera neném Se eu for presidente, você vai se saber Eu canto, danço, nada, brinco com tudo Até que não me dou mal no estudo Quando quero alguma coisa eu perco Brinco de médico, ninguém é de pé Eu sou o fera, o fera neném Vou o futuro, o que a gente tem Mas sou o fera, o fera neném Se eu for presidente, você vai se dar bem Olha aí, volte em mim pro presidente E alô, alô, senhoras e senhores Paguem logo a tal da dívida Senão vai sobrar pra gente É isso aí, mais fantasia no seu destino Pode ver nesse menino Sou o futuro no presente Julinho viu para o presidente do Brasil Eu sou o fera, o fera neném Qual o futuro, o que a gente tem Eu sou o fera, o fera neném Se eu for presidente, você vai se dar bem Eu sou o fera, o fera neném Qual o futuro, o que a gente tem Eu sou o fera, o fera neném Se eu for presidente, você vai se dar bem Eu sou o fera, o fera neném Qual o futuro, o que a gente tem Eu sou o fera